Bom, falar sobre mercado, contratações. Três jogadores já estão fechados com o Atlético para a próxima temporada, informação que me foi confirmada por um dirigente importante do Galo. O Ademir, esse nem é uma grande novidade, jogador que pertence ao América, embora pela primeira vez algum dirigente do Atlético tenha confirmado de forma oficial, pra mim, a chegada do Ademir, ele tinha contrato com a América até dezembro e já assinou um pré-contrato a partir de 1º de janeiro, é reforço do Galo. Outros dois reforços vêm do Juventude. Atletas que pertencem ao Atlético Mineiro estão emprestados ao Juventude. Primeiro deles o Castilho, meio atacante, que faz muito bom campeonato. O segundo pra mim é uma novidade, eu ainda não havia ouvido falar sobre a possibilidade de o Vitor Mendes, defensor de 22 anos de idade, ser repatriado. O Cuca já avaliou, gostou daquilo que viu da temporada do Vitor com a camisa do Juventude e solicitou o retorno do atleta. São três jogadores já confirmados pra 2022. Outra novidade vem agora. De acordo com o site Saudações Tricolores, o Atlético Mineiro monitora a situação do volante André. Muito bom jogador, talvez a maior revelação do bom time de jovens do Fluminense. Atleta revelado em Xerém e que chegaria ao Atlético Mineiro pra substituir o Alan. Jogador super badalado e com enormes possibilidades de se mudar pro futebol europeu. O Alan talvez seja o primeiro volante, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Mas voltando a falar sobre o André. Atleta que recentemente renovou seu contrato com o Fluminense, multa rescisora de algo na casa dos 200 milhões de reais. É óbvio que o Fluminense não pedirá isso ao Atlético Mineiro. Até porque, alguns meses atrás, antes de se tornar titular, o André quase foi parar no CRB e no Botafogo. Foram dois clubes que tentaram contratá-lo por empréstimo. Depois de não ir, ele acabou ficando, se tornou titular absoluto e peça fundamental nesse time do Fluminense. Na atual temporada, são 30 jogos, um gol e uma assistência. Você, atleticano, gostaria do André no seu time do coração? Use espaço pra comentários pra opinar.